Bom dia, gente. Dá para ouvir? Nossa, depois desse preâmbulo e da palestra do ECO vai ficar complicado, né? Vamos lá. Caras, é muito bacana ver o que o ECO falou na apresentação anterior, né? A gente teve a sorte de ter o ECO sendo criativo do Walmart.com. Logo no início dessa brincadeira de transformar o Walmart em uma empresa digital aqui no Brasil. E a gente compartilhava muito algumas coisas que ele falava e muito sábio até a gente discutir sobre o consumidor. O que a gente vai fazer, o que esse consumidor quer, como que a gente vai se relacionar com ele. E o objetivo hoje aqui com vocês é a gente poder falar um pouquinho, e eu queria estimular vocês também a gente poder debater um pouquinho o que vai ser do comércio eletrônico nos próximos 20 anos, né? A gente vem falando muito que o digital vai ser uma coisa que vai desaparecer, a palavra digital. E eu acho que o e-commerce também, esse E de electronic commerce, não vai fazer muito sentido. Porque no final do dia vai ser tudo comércio, tudo integrado. E para o consumidor que está surgindo, as gerações mais novas, cada vez mais não vai ter essa distinção entre eu estou no físico, eu estou no digital, eu estou comprando serviço aqui no celular, ou estou comprando serviço no computador. Vai ser uma coisa única. Então o meu objetivo hoje com vocês aqui é trabalhar um pouquinho isso e tentar mostrar um pouco da minha visão em relação ao que eu entendo, como que a gente deve se posicionar para os próximos anos. Eu queria começar mostrando que o fundamental para que a gente entenda é que o mercado vai continuar crescendo nos próximos anos, numa velocidade média mensal, o mercado dobra de tamanho em cinco anos, e ele é hoje um grande alavancador de novos entrantes e consumidores. Se a gente considerar que hoje o e-commerce é só, ele é menos de 5% de todo o varejo brasileiro, nós temos um espaço enorme para poder crescer nessa direção e a gente tem uma oportunidade muito legal na frente, porque as pessoas acabam tendo menos barreiras, com exceção das senhorinhas, vocês viram ali, sensacional, elas brincando, chamaram o 99 Taxi, achei incrível, eu tenho um pai de 80 anos, e ele, pô, se ele não consegue entrar na internet, ele não consegue fazer, ele fica apavorado. Então, celular, iPhone 5, eu vivo isso, e é muito legal a gente ver que essas barreiras estão acabando. Então, o consumidor hoje, de uma maneira geral, ele está ajudando a construir essa ponte, que é a ponte do crescimento do comércio eletrônico. Esses últimos dois anos, apesar da crise que a gente enfrentou, foi um setor que continuou a crescer, diferentemente dos outros setores. Isso nos dá um alento, uma garantia muito grande de que daqui para frente, independente de qual for o momento, esse negócio vai crescer. E por que eu quero colocar dessa forma para vocês? O consumidor, de uma maneira geral, ele está muito mais maduro. A gente está indo hoje, e saindo, talvez, de um consumidor reticente, que tinha dificuldades em entender como comprar, se vai receber. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, a gente recebia as maiores ligações no nosso call center, era para saber se o pedido tinha chegado. Ah, eu acabei de fazer um pedido aqui no amat.com. Vocês receberam o meu pedido? Quer dizer, essa dúvida, esse tipo de dificuldade, a gente acaba tendo cada vez menos, e é a comprovação de que o nosso consumidor está cada vez mais maduro. E a gente tem que aproveitar essa onda e trabalhar melhor esse consumidor. Porque o mercado de e-commerce, ele precisa rapidamente evoluir nessa direção. A maturidade da indústria, nossa maturidade, tem que acompanhar esse crescente que o consumidor, de alguma maneira, já está disposto a usar, já está disposto a consumir. Só que a gente fica fazendo o e-commerce igual a 20 anos atrás. Quem lembra das primeiras páginas de comércio eletrônico há 15, 20 anos atrás? Elas não mudaram muito. É um monte de vitrine chata, com uma porrada de preço, um monte de preço, de desconto, 200 mil parcelas, e assim. Então a gente briga hoje, num espaço muito pequeno, quando a gente fala de comércio eletrônico. A gente está vivendo há 10 anos atrás. E a gente viu na palestra anterior, o futuro está em uma velocidade muito grande. Nós estamos deixando de ter consumidores que tradicionalmente compravam como a gente comprava, ou como a gente vendia anteriormente, e passa a ter uma nova gama de consumidores novos que, de alguma maneira, vai querer outro tipo de atividade, vai querer muito mais comodidade, muito mais serviço do que, propriamente, receber em casa o seu produto tal e qual. E eu acho que a gente tem uma oportunidade grande também, quando eu olho o mercado brasileiro, nessa questão da geografia... Ah, me falaram para não deixar a tela morrer. E assim, uma senha. Nós vamos precisar de uma senha da dona Valéria. Mas, aproveitando, eu quero dizer que a gente tem um mercado brasileiro muito continental, muito grande, o Brasil é muito grande, e o que a gente está fazendo hoje em dia é focando muito só em mercados no Brasil, muito localizado, sudeste, centro-oeste, sul do país. E existe... Muito obrigado, dona Valéria. Palmas para a dona Valéria. E a gente tem usado muito pouco as regiões do Brasil. E olhando o comércio eletrônico hoje, de uma maneira mais ampla, ele é um comércio eletrônico regional. Existem empresas hoje de comércio eletrônico que só vendem determinadas regiões do Brasil. E o governo nos ajuda muito nessa direção. Porque hoje, se vocês forem avaliar, e vocês devem saber, a lei do ICMS, que hoje segrega o país numa loucura de impostos, que é a coisa mais complexa de você hoje gerenciar, é a quantidade de produtos que você vai vender do seu centro de distribuição para um determinado estado, e as alíquotas, e enfim. É uma loucura. Existem empresas, então, que estão focadas exclusivamente a vender na sua região, na sua cidade, para evitar um pouco esse tipo de atividade, ou de barreira que os impostos, de alguma maneira... oferece e a gente tem que conviver. Então, olhando esses três pontos, eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível pela frente. Mas, antes disso, a gente vai ter que resolver, na minha cabeça, quatro coisas. A primeira coisa é o modelo do negócio. Eu vou repetir, eu vou entrar em cada um desses quadrados aqui, para a gente poder bater um papo sobre isso. Modelo do negócio. Que negócio a gente está inserido hoje? A gente pega todos os releases de analistas, para os analistas financeiros, dos resultados das grandes empresas de comércio eletrônico, e todas elas, hoje, perdem um monte de dinheiro. O que a gente quer com isso? Só ganhar market share? Buscar cliente a qualquer preço? Ou o que a gente espera? O que é o negócio sustentável do comércio eletrônico, de uma maneira geral? Algumas empresas já encontraram algumas respostas para isso. Mas, talvez, não vendendo geladeira. Vendendo serviço, vendendo filme, vendendo hosting. Então, nós temos que entender qual é o modelo de negócio que a gente quer para o comércio eletrônico daqui a 20 anos. Eu não acredito que a gente vá continuar tendo tanto dinheiro para investir nos próximos 20 anos num negócio que não se demonstrou, não se provou uma coisa que vai trazer o ganho para o acionista, o ganho para o investidor, da forma que a gente vem trabalhando nos últimos 20 anos. Eu acho que foi um momento importante. A gente comprou, sim, cliente, a gente desenvolveu a indústria, mas a gente vai precisar repensar o modelo do negócio. A outra coisa que eu acho fundamental é a questão dos sellers. O marketplace é um fenômeno que foi criado nos Estados Unidos. Começou com o eBay, lá atrás, e a gente agora vive no comércio eletrônico brasileiro uma expansão gigante da, que eu chamo, corrida pelos sellers. Está todo mundo querendo ter seller, o maior número de sellers possível, vendedores, lojas que operem dentro das nossas lojas, para que isso possa ter um volume de estoque, gerar mais tráfego, e a gente conseguir ter aí uma relação super positiva entre o que eu compro da indústria e o que eu vendo através do seller. E esse mix, ele é uma coisa muito importante no dia a dia do negócio do comércio eletrônico para os próximos anos. E a outra questão fundamental, eu acho que a gente tem que trazer os fabricantes para discutir com a indústria de e-commerce a dinâmica do negócio de comércio eletrônico. Não adianta a gente continuar na relação com os fabricantes onde a gente trabalha de um lado e eles operam de maneira diferente. Eles tratam o e-commerce como eles tratam os grandes varejistas físicos, se eu posso chamar assim, de uma maneira igual. E eu acho que não somos... A dinâmica do negócio é muito diferente. Então, é fundamental que a gente tenha essa discussão. A gente até fala dentro do romart.com, todo mundo quer estar no baile, mas poucos querem dançar. Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouco esse modelo. E, por outro lado, o consumidor que está mudando, o consumidor está saindo na nossa leitura das coisas que a gente tem entendido com as nossas análises de dados. O consumidor está cada vez começando a esboçar uma saída de uma decisão promocional para ir para uma decisão de conforto, de serviço, de atendimento exclusivo, onde você não precisa só estar no tripé preço, gritando que o seu preço é o melhor, mas o cara está super afim de comprar uma instalação de uma geladeira, o cara está super afim de comprar um curso de Windows quando ele compra um notebook. E, muitas vezes, esses serviços têm uma margem de contribuição muito melhor do que, propriamente, você vender o produto que você tem hoje estocado dentro do seu centro de distribuição. Então, acho que a gente tem que olhar esses quatro pontos e é o que eu estimulo a gente aqui a pensar um pouquinho sobre essas questões. Eu vou entrar um pouquinho aqui. No modelo de negócio sustentável, eu acho que tem três coisas que são fundamentais para a gente entender. O retorno sobre o capital. Nós temos que criar uma forma de começar a devolver para o investidor todo o dinheiro que ele colocou no negócio. Seja ele qual for, seja o investidor pequeno, seja investidores que estão investindo nas companhias digitais, na Bolsa de Valores, mas a gente tem que encontrar uma maneira de começar a rentabilizar o capital que foi investido nesse momento. para todos aqui, empresários independentes ou não, pequenos ou grandes, o desafio é o mesmo. Nós estamos colocando dinheiro no negócio e a gente tem que ter o retorno estabelecido. Isso, para nós, lá, é extremamente relevante. Uma outra coisa que é fundamental, o e-commerce continua financiando, ele faz um papel de financeiro para o consumidor hoje. Porque a gente tem hoje um working capital, um fluxo de caixa, que eu acho que a gente está muito bem resolvido, no nosso caso especificamente, mas eu acho que todo mundo tem que repensar. Não existe muito esse casamento entre quantas parcelas eu vendo e quantos dias eu pago o fornecedor e quantos dias eu pago o seller. Se a gente não distribuir as responsabilidades corretas nesse quesito de working capital ou de fluxo de caixa, esse negócio, ele tende a não ter a primeira resposta que é o modelo sustentável. Que modelo sustentável eu vou buscar para esse negócio de comércio eletrônico? Então, vale a reflexão. E a gente tem feito isso de uma maneira extremamente competente. Hoje, a gente trabalha olhando essa relação entre prazos de vários lados que a gente tem que gerenciar no nosso dia a dia. E quando eu falo de maximizar o ativo digital, é uma outra coisa fundamental. Nós temos hoje um tráfego, mais de 50% do nosso tráfego hoje vem através das plataformas mobile, tablets, aplicativos e celulares. e a gente tem que otimizar e monetizar esse tráfego que a gente tem. Então, aqui, eu acho que a gente tem que criar atributos nos nossos ativos digitais capazes de serem monetizados sem que seja eventualmente feita uma venda de produto ou de serviço. O que eu consigo ter hoje de produtos digitais na minha plataforma digital que eu consigo vender? Propaganda para seller é um negócio que eu consigo vender e eu posso fazer um bom dinheiro com isso. Como é que eu rentabilizo, então, o meu ativo digital? Eu dei o exemplo de uma propaganda, mas lá a gente constantemente fica buscando alternativas para poder rentabilizar aquilo que realmente é propriedade nossa. O nosso aplicativo, o nosso site é propriedade nossa. A geladeira é propriedade da Electrolux. Então, a gente não tem essa relação, ela tem que estar muito clara na cabeça das pessoas que operam o negócio de comércio eletrônico para dar uma visão de longo prazo. Quando eu falo de sellers, para nós, a gente não tem restrição com o tamanho de seller. Nós entendemos que as empresas, hoje, elas têm uma responsabilidade enorme em ajudar ambas as partes. Ou seja, é uma troca muito importante. Então, hoje, compartilhar o know-how que o Walmart.com tem do ponto de vista de planejamento de demanda, do ponto de vista de marketing, e começar a capacitar os sellers menores ou os médios a trabalharem com a maneira que a gente quer trabalhar, com a qualidade de serviço que a gente quer oferecer, é vital para esse negócio. Porque a inversão está acontecendo em uma velocidade muito grande. E cada vez mais, a gente vai ser dependente desses caras para poder fazer o nosso negócio girar. E se ele tiver uma ruptura de estoque, se ele tiver um atendimento ruim, isso vai ser, eu diria assim, um fator decisivo na questão do consumidor para que ele possa decidir por um produto dentro do Walmart.com ou não. Então, nós acreditamos que isso é fundamental. A outra coisa extremamente importante é que quanto mais sellers você tiver, mais ilimitado é o seu estoque. Quanto mais ilimitado foi o seu estoque, mais vantagens você tem, por exemplo, em buscadores, em outros mecanismos de captação de tráfego, você vai ter um espalhamento muito grande das palavras, etc. Eu não preciso explicar isso para vocês, mas é um fator decisivo. Quanto mais eu tenho estoque no meu site, não sendo próprio de terceiros, eu consigo ter uma velocidade muito grande no crescimento do tráfego. Então, isso é fundamental. Uma outra coisa que a gente tenta fazer lá é a questão do CAPEX. CAPEX é um investimento em tecnologia ou investimento que você vai fazer em centros de distribuição. Ou seja, a gente vem de uma cultura, e eu vou falar um pouquinho nos próximos slides, de reproduzir estruturas, reprodução de infraestrutura. Então, eu invisto centenas de milhões, não, mas um montão de grana no desenvolvimento do nosso ambiente, nos nossos centros de distribuição, no nosso site, no nosso mobile. E todos os sellers que também estão entrando conosco investem nas mesmas coisas. E aí você acaba não aproveitando aquele investimento de CAPEX, ou aquele investimento que o Walmart fez, você não precisa fazer, eu já fiz. Então, você pluga a sua loja muito mais facilmente, com um custo muito mais barato, e sem ter uma sobreposição efetiva em relação aos investimentos que um grande player pode fazer por você. Então, eu acho que racionalizar isso, o primeiro passo de uma grande empresa, uma pequena empresa, e assim, eu vou fazer o meu site de comércio eletrônico. Porra, será que é isso? Será que eu tenho que fazer o meu aplicativo? Ou será que eu já não pego e embarco na carona de um grande tráfego que está dentro, por exemplo, das lojas do Walmart.com? E eu acredito também, é uma coisa que a gente fala muito, que o e-commerce é uma plataforma de inclusão digital do comércio. Quanto mais efetivo e quanto mais know-how eu consigo passar para as empresas de médio porte, de pequeno porte, mais inclusivo eu sou, e mais a gente é um motor de geração, de crescimento da fatia do comércio eletrônico no varejo, de uma maneira geral, que, como eu falei, ainda é menor do que 5%. Então, isso é fundamental para que a gente possa ir na direção da sustentação desse mercado para os próximos anos. Faz sentido? Até aqui? Legal. Quando eu falo de adaptar os fornecedores à dinâmica do comércio eletrônico, é um pouco essa questão também da sobreposição de infraestrutura. Parar para pensar. Entre um produto sair da fábrica e chegar na casa do consumidor, normalmente ele passa por 3 ou 4 centros de distribuição diferentes. Ele sai da fabricante, vai para o Walmart, do Walmart para a transportadora, da transportadora para um outro, centro de distribuição do subset da transportadora, e ninguém está muito preocupado com o prazo que isso vai dar, se é 10 dias, 5 dias, 3 dias para o consumidor. E a gente ainda, com toda essa cadeia, acaba dando gratuitamente o frete como uma alavanca desse negócio. O que é uma bobagem, porque o frete custa caro, e aí você tem, lá no slide número 1, aquela questão de, poxa, como é que eu monetizo, como é que eu faço esse negócio ser cada vez mais sustentável. Adorei uma caneca que eu vi ali na lojinha, lá fora, que é assim, frete grátis, não. É uma coisa que eu vou comprar para deixar na mesa, assim, lá no meu escritório, quando eu tiver reunião de vendas, que os caras falam assim, ah, e se não tiver desconto, se não tiver parcela, se não tiver frete grátis, a gente não vende. Ah, vende. Tem que ser mais inteligente para poder fazer essa venda. Então, eu acho que a gente tem que reduzir essa sobreposição. A gente teve algumas experiências superlegais em poder operar de dentro dos CDs, de centros de distribuição de alguns fabricantes, com uma filial do Walmart lá dentro. Então, assim, eu compro dele, mas eu não o levo para lugar nenhum. E eu opero dos centros de distribuição, tendo uma, diminuindo o overlap de infraestrutura que custa caríssimo. Os investimentos nessa área são investimentos de 10, 15, 20 anos de retorno. O compartilhamento do estoque tem muito a ver com o supply seller, que nós demos esse nome ali, que é assim, é um fornecedor da indústria que também é um seller. Então, a gente tem uma relação superlegal, que é, que produto eu compro que o produto eu revendo deles, eles entregando, e eu, o que eu compro para colocar no meu centro de distribuição. E esse mix, ele é extremamente saudável. Existem alguns riscos inerentes nesse modelo, mas trazer a indústria para poder entender a dinâmica do comércio eletrônico vai fazer com que a gente use esse modelo com muito mais parcimônia e não como uma alavanca de competição. Então, acho que existe uma questão de compartilhamento fundamental, que é o espírito da internet, que ainda existe uma certa resistência quando a gente olha aquele modelo de quanto mais eu compro, mais eu estoco, mais preço eu tenho, mais barato eu sou. É um modelo que, na minha cabeça, não vai funcionar mais. Ele já não funciona e, para mim, ele está fadado a desaparecer. Nós vamos ter que compartilhar efetivamente essa cadeia de uma maneira muito mais inteligente, usando toda a informação que a gente tem sobre o consumidor, porque, no final do dia, nós, e-commerce, nós somos uma empresa de informação, nós somos uma empresa de relacionamento com o consumidor, a gente sabe quem ele é, onde ele está, o que ele gosta, como comunica com ele, e a gente precisa compartilhar isso de uma maneira muito mais inteligente. E o que acaba acontecendo, muitas vezes, é que a própria indústria também vai atrás do consumidor para montar a sua base, para montar o seu conhecimento de consumidor, e a gente não tem um compartilhamento, porque, no final do dia, a gente está disputando, de uma certa maneira, errado, o mesmo consumidor e não está fazendo uma cadeia virtuosa no sentido de poder chegar até o consumidor com melhores preços, melhores serviços. E, para mim, isso é fundamental que a gente tenha esses atores todos conectados na mesma direção para que a gente crie um modelo muito mais virtuoso e sustentável para o futuro. E aí, olhando o consumidor, a gente tem visto muito que ele está nessa transição de sair do promocional para ir para a conveniência. Uma coisa que eu estive falando lá, que é todo dia meu mantra, a gente oferece gratuitamente aquilo que mais valia tem para o consumidor, que é receber em casa. O exemplo que eu falo, quer frete grátis, vai lá no shopping, põe a TV no porta-malas e leva embora. Quer dizer, não dá. Então, o que quer receber em casa, instalado ainda, a gente tem que ter um custo associado, e eu acho que isso é fundamental. Nós estamos deixando um perfil de consumidor, que começou com a gente há 20 anos atrás a comprar online, para um consumidor muito mais exigente. Ele é nativo digital, ele já está acostumado com a comodidade, e a gente não pode correr o risco de treinar esse novo consumidor com as bases antigas do negócio. Porque a gente vai correr um risco enorme para mudar de novo, só daqui a 20 anos, quando esse consumidor já estiver trocando a geração de consumidores. Então, é fundamental que a gente consiga entender o que esse consumidor quer, entregar para ele legal, da melhor forma possível, e resolver as limitações do consumo. Porque hoje as pessoas estão super afim de consumir. quanto mais a gente romper as barreiras, melhor. Eu não sei como a gente vai vender, ainda quando eu colocar o óculos, a lente que o Eco falou. Mas a gente vai ter que descobrir, junto com a evolução da indústria. Então, para mim, é fundamental a gente entender quais são as barreiras e os limitadores que esse novo consumidor tem para consumir o nosso produto, sem a alavanca tradicional, que é o tripé, frete, preço e parcelamento. O Eco trabalhou com a gente, uma época que a gente fez uma pesquisa lá, quando ele estava na África, e o modelo com o qual nós nos comunicamos com o consumidor hoje não gera nenhuma diferença entre os players do mercado. Ninguém reconhece as marcas. Falou em construção de marca, brand content, vim dessa indústria, bacana para caramba. Mas nós precisamos descobrir como é que a gente faz com que tudo isso faça uma venda mais saudável para o negócio. Então, eu acho que a gente tem aí uma necessidade muito clara de poder redefinir alguns processos quando a gente olha no consumidor que está chegando agora. E formar essas novas gerações num modelo que interesse e que atenda às expectativas do consumidor e que traga para o negócio de comércio eletrônico os próximos 20 anos prósperos, como foram os anteriores, porém com alavancas completamente diferentes, porque não dá mais para a gente bater no mesmo modelo de comunicação e dos pilares estratégicos do negócio. Então, recapitulando, gente, eu vejo quatro grandes blocos. A gente trabalha com esses quatro blocos completamente integrados no nosso planejamento estratégico. nenhuma decisão lá é tomada onde a gente não tenha um pouco a visão de o que a gente quer nos próximos 20 anos ou como vai ser esse mercado daqui para frente, porque sem isso a gente vai estar martelando na mesma tecla como foram nos últimos 15 ou 20 anos. O comércio eletrônico já tem 20 anos. Ele já é uma indústria com longa data e ele precisa realmente entrar agora na próxima fase desse negócio, que é a resposta que todo mundo busca em todos os países onde a gente tem operação e em todos os países onde a gente visita o modelo de comércio eletrônico, salvo algumas exceções, mas é as respostas que nós temos que encontrar para o futuro desse negócio. Era um pouco isso que eu queria falar para vocês e eu queria abrir para perguntas, porque eu acho que o tema é muito rico, e eu deixei, reservei aí uns 10 minutinhos para a gente poder bater um papo super tranquilo aqui, transparente. Viviane, se você quiser, eu queria agradecer aí o tempo de vocês. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Palmas para o senhor. E aí E aí E aí E aí E aí